Daqui a 10 segundos, fogo 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Conta essa porra direito, conta essa porra direito 1 com 1 dá 2, 2 com 2 dá 4 Vai fuder comigo e com meu amigo do lado Vai fuder comigo e com meu amigo do lado Eu sei que elas gostam, então joga o botico Vai ligado, eu te explico Deixa pra elas se excitar quando me ouve canção O botico, tararau O Bruno Biti já deu papo, tu sabe que ele não é bobo De novo, de novo, de novo Joga esse bucetão aqui que eu taco a pirata De novo, de novo, de novo De novo, joga esse bucetão aqui que eu taco a piroca de novo Oi Gui, esse peito Eita porra, caralho, é servente de empreiteiro Tá dando blocada no peito de todo mundo Um com 1 com 1 dá 2, 2 com 2 dá 4 Vai fuder comigo e com meu amigo do lado Vai fui, vai, 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 fuder comigo e com meu amigo do lado Eu sei que elas gostam, então joga o botico Tá ligado, tá ligado, eu te explico Deixa pra ela se excitar quando me ouve com a canção O botico, tararau O Bruno Biti já deu papo, tu sabe que ele não é bobo De novo, de novo, de novo Joga esse bucetão aqui que eu taco a piranha De novo, de novo, de novo, de novo Joga esse bucetão aqui que eu taco a piroca de novo Eita porra, caralho, é servente de empredeiro Tá dando brocada no peito de todo mundo, é DJ Brunão Beach